Qual foi o seu adversário mais difícil? O adversário mais difícil foi Valdeci. Honestamente, o cara mais difícil que eu peguei dentro do ringue, chamava Valdeci. Ele é de Canoas, Rio Grande do Sul. De Canoas, Rio Grande do Sul. Aluno de Toboli. Rapaz, esse cara, esse cara, foi o único cara que dentro do ringue, lutando dentro do ringue, eu balancei na frente dele, ele rodou, me deu um chute aqui na costela. Eu não gritei porque o futebol estava pelo bão. Solto, muito perigoso. Taekwondo que ele lutava. Mas não era porque o cara lutava taekwondo, é porque o cara era bom de porrada. Porque não é só a academia que prepara o cara, tem cara que já vende beso. É a raça do cara mesmo, o cara é fera. O cara, quando o cara batia no cara, o cara vinha pra briga. Então, esse é o cara. Valdeci foi o único cara que foi até o sexto ronde, me dando trabalho. E como que o senhor ganhou dele? Eu ganhei dele porque eu peguei ele num kataguruma, nessa cabeçada, peguei ele, levantei e joguei ele. Ele caiu de cabeça, ele caiu quase assim, quebrava o pescoço. E o mestre dele, o tamborim disse, quando terminou esse ronde, ele disse, Valdeci, eu vou jogar a toalha. Tu não vai, senão o Cisulu vai quebrar, tu não vai aguentar. Tu pode quebrar o pescoço aí, tu tá caindo muito mal, de muito alto. E ele disse, esse cara, ele tá muito perigoso. E eu vou jogar a toalha. Aí ele jogou a toalha, o tamborim jogou a toalha lá e... Ele perdeu com desistência, mas ele me deu o trabalho da... Só que depois da luta, nós fomos prestar conta, porque essa luta, a gente fazia, era pela renda, pela militeria, sabe? Nós fomos prestar conta. Quando eu vi lá a esposa dele lá, o cobre do tamborim, eu disse assim, cadê o Valdeci? E a luta tinha terminado. Ele falou, cadê o Valdeci? Não vai prestar conta. O Valdeci tá chorando lá no vestiário. Eu digo, choro, por quê? Porque ele perdeu a luta e ele se graduou, tava treinando, se graduou. A faixa preta tava com uma academia aí. Já no caso era aluno, e os alunos tavam tudinho lá e... Saíram tudo de cabeça baixa, ele vai perder os alunos tudinho. Vai acabar a academia dele. E é por isso que ele tá chorando. Diga, pai, chama o Valdeci pra cá, rapaz. Aí eles foram chamar o Valdeci. O Valdeci chegou de um... O que é que tá acontecendo? Rapaz, ele me contou. Rapaz, meus alunos aí... Acabou a minha academia. Tem pouco que eu treinei pra me graduar e... O mestre ainda disse pra mim não lutar que quando o cara sai desafiando qualquer um assim, não é bobo, não. E tu, quando tava desafiando, é porque tu tava... Tu sabia brigar. Aí eu disse assim... Valdeci, não vai perder os teus alunos, não. Eu ia viajar amanhã, mas eu não vou amanhã. Tu vai pegar um carro, botar um carro de som aí na rua, chamar todo mundo pro ginásio aí. Nós vamos botar um vídeo de cassete e mostrar como o cara... O cara que mais me deu trabalho dentro do ringue foi você. Eu já lutei com um cara mais forte do que você. Maior. Cara, faixa preta disso, faixa preta aquilo. E ganhei que tu foi o cara que mais me deu trabalho e que eu ganhei lutador. E tu não vai perder os teus alunos. Nós fizemos isso, cara. Botamos um carro de som na rua, de cheiro lá no ginásio, pra olhar e eu mostrar os vídeos de cassete lá. Igual é. Essa luta aqui foi em tal lugar. Essa aqui foi em Fortaleza. Peguei o Fidelão, peguei o Tamiarana, peguei o Iocanã. Peguei aí e falo, mostrando. Tá fácil, eu peguei isso aqui, rebentei todo. É. E assim, se eu for mostrando, eu ir mostrando. O Valdeci é um grande lutador e... E é porque ele foi lutar comigo. Ele luta taikondô e ali não tinha espaço dentro do ringue pra ele. Mas ele me deu o trabalho e foi o único que foi até o sexto rosto. Aí, não perdeu os alunos dele, não. Depois ele mandou me convidar pra mim passar um dia lá, que ele já tinha duas academias. Ele agradeceu demais. Digo, não, você não pode, não merece fazer aquilo, pô. Pois é. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.